Todo esse povo que a gente falou tá aqui desde o começo, mas o meu pai sempre confiou muito no povo brasileiro e eu sei que os brasileiros também sempre confiaram muito nele, mas mesmo com essa relação de confiança quando ele e a Hebe começaram a conversa sobre um programa de televisão ao vivo com mais de 24 horas de duração e que pediria que todos ajudassem a aceder, eu acho que meu pai ficou meio apreensivo, acho que ele pensou se seria justo pedir ajuda de um povo que já é tão sofrido e que luta tanto pra conseguir colocar a comida na mesa e dar educação aos seus filhos talvez ele tenha achado que pedir seria abusar do amor que o Brasil tem por ele, mas acho que ele não tinha ideia do tamanho desse amor, porque o povo brasileiro atendeu aos pedidos dele e da Hebe e a família SBT abraçou a causa das pessoas com deficiência física e nós todos abraçamos a ACD e o Teleton com muito carinho agora sabe por quê? Porque a gente acredita e essa fé que a gente deposita no Teleton, depositou lá no Teleton em 1998 hoje ela é recompensada todos os dias há 20 anos e agora gente, chegou a hora de olhar pra frente agora a gente tem que construir os próximos 20 anos, por isso liga agora porque os seus 5 reais junto com os meus, com os dele, com os dele, com os da plateia fazem toda a diferença e se você quiser doar um pouco mais que isso acesse o site teleton.org.br e faz a doação no valor que você quiser mas eu e você juntos, a gente pode fazer a diferença valeu gente! olha o placar Patrícia, olha o placar olha o placar